I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you I want you to know me, cause I know then you'll see We could be true, we could be true Oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô aqui hoje pra trazer uma notícia maravilhosa A websérie que a gente respeita tá de volta no Red Every day I wait for you to come After all, you set me free And I'll be here, always here Always here Sim, chegou a hora de matar a saudade do nosso super mel e lix E pra quem tá chegando agora, eu já vou avisando Assiste o vídeo até o final que ao decorrer dele tem uma surpresa Pra quem não sabe ou não lembra, a primeira temporada de Red stream em 2014 Escrita por Germana Belle e Vivitilla, a história que conta com um elenco incrível Fala dos encontros e desencontros de um casal de mulheres Meleza Liz é lésbica sumida Mel é bissexual contida e praticamente casada Com um homem Já viu a confusão, né? Em sua quinta temporada, Red traz emoções fortíssimas E só mais um vizinho Não diferente das temporadas anteriores É melhor ir preparando seu coração, né? Espera aí, alguém tá curioso pra saber qual a surpresa me referia no início do vídeo Então é com vocês, meninas Oi galera, meu nome é Ana Paula Lima A gente tem duas atrizes que se encontram num set de filmagem num job e rola uma química, uma super química e elas acabam levando um pouco ou muito do que elas viveram ali pra vida real É uma história de amor super sensível, linda, gostosa E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto Que é a primeira websérie com a temática lésbica do Brasil A gente vem conquistando cada vez mais visibilidade, tanto aqui quanto lá fora Ganhamos dois prêmios em Nova York por dois anos consecutivos Aqui no Brasil também E é muito legal levar à frente um projeto que fala sobre diversidade, respeito, representatividade e principalmente amor Que são temas tão vitais e essenciais a serem falados nos dias de hoje Então fica aqui meu beijo carinhoso e eu espero de coração que vocês gostem Oi gente, meu nome é Luciana Bolina E eu tô aqui pra falar de Red Pra vocês que assistem as Lésbicas Amor Mundial Que é um canal no YouTube muito legal Que tá aí representando essa forma de amor tão maravilhosa Que é você amar outra mulher, você ser uma mulher e amar outra mulher Red foi a primeira websérie lésbica brasileira E nós estamos no quinto ano da série Eu tô aqui em Barcelona, a gente fez a Love Fan Fest Que é uma festa pra fãs de várias atrizes, de várias séries E focada nas atrizes que fazem personagens de lésbicas também E foi uma chuva de amor e pessoas querendo conhecer o Red Foi muito interessante, muito incrível estar aqui E conseguir manter essa série há cinco anos Sem apoio de governo ou de patrocínio É uma série totalmente independente A gente financia a série através do Vimeo On Demand E também outras plataformas que nos ajudam a financiar a série Inclusive crowdfunding, né Então é uma série totalmente financiada pelas fãs Que querem e gostam do conteúdo que a gente oferece Então se você ainda não conhece, vai lá conhecer Nós temos o Instagram Red Underline Webseries Não, mentira É Red Underline Brasil E eu também, Luciana Bolina E AP Lima e Ana Paula Lima Minha linda partner e parceira nesses cinco anos aí Tá sendo muito maravilhoso esse trabalho Agradeço a parceria desse canal E é isso Convido vocês todas a assistir Dizer o que vocês acham A gente é bem forte no Twitter Red, né E também no Instagram Então manda mensagem lá pra gente Começa a seguir a gente Assim que vocês assistirem Que a gente quer saber o que vocês acharam Tá bem? Então é isso Muito obrigada Lésbicas Amor Mundial É exatamente isso que a gente precisa fazer Vibrar o amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor Só o amor mesmo, gente Que vai fazer a gente ir pro lugar certo Nesse mundão Um beijo gigantesco pra vocês Lu, Aninha, a gente do LAM Que agradece muito do fundo do coração Pelo trabalho surreal que vocês têm realizado A gente nunca escondeu aqui no canal O nosso carinho, a nossa admiração por vocês Então é uma honra muito grande Ter vocês aqui hoje falando diretamente pra gente E pras pessoas que nos acompanham Eu tenho certeza que assim como a gente Elas estão muito, muito felizes Então muito obrigada Muito obrigada pela dinerosidade Muito obrigada por tudo Muito obrigada pela parceria Muita sorte aí na série Gente, eu já assisti Tá maravilhosa Então indico muito Red, corre lá e assiste Tudo mais é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não é inscrito vai lá Se inscreve, ativa o sininho Que já é inscrito, fica ligado Que tem muita coisa boa vindo por aí Aqui na comunidade Tô adorando a participação de vocês Então beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau